Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, a coisa está começando a ficar séria no Ioiu. Politicamente, está um pouco complicado lá. Hoje saiu uma matéria falando que o prefeito do Ioiu tem seus direitos políticos cassados por conta de fraudular licitações. Logo em seguida, o prefeito Renato Góes postou uma nota esclarecendo, dizendo que é informação descontextualizada da oposição. Renato Góes justificou, falou que a oposição está o perseguindo, que não tem coisa o que dizer. Segundo o prefeito, a oposição ficou adormecida por oito anos e agora acordou com informações distorcidas, descontextualizadas. O fato é que alguns sites publicaram essa ação dizendo que o prefeito estava com os direitos cassados pela polícia federal, só que o prefeito não perdeu tempo, justificou logo. O fato é que o prefeito fez um bom trabalho. Se o candidato dele vai eleger ou não vai eleger, o Ioiu está mudado. Se a informação é verdadeira ou não, temos que aguardar. Se o prefeito vai continuar mandando ou não, nós vamos saber muito em breve. Até o momento, o prefeito vai ter informação que eu tenho. E o prefeito continua no cargo, como prefeito, até no final do mandato dele aí. E a oposição, como é que vai fazer? Será que vai continuar fazendo uma oposição limpa ou vai fazer essa oposição suja, segundo a informação do atual prefeito Renato Góes? O que você acha? Curte, compartilha, segue a gente aí, que vamos trazer mais informações, principalmente desses assuntos aí de situação ou oposição com o Merno Político. E nas cidades vizinhas aí a coisa está ficando complicada. Valeu?